Vai fazer ENEM e tá com dúvida em questão de circuitos elétricos? Vem comigo que a gente vai resolver uma de 2018. Se tu quiser, pausa o vídeo e leia a questão antes. De forma resumida, os touchscreens antigos eram de telas resistivas e podem ser explicados por esse circuito elétrico aqui. A questão diz que o circuito pode ser fechado aqui no ponto A e no ponto B. Qual a resistência equivalente, ou seja, a total desse circuito, considerando que a gente fecha ele somente no ponto A? Então esse é o nosso circuito, e agora no ponto A ele vai ser fechado. A corrente elétrica em circuitos flui do positivo pro negativo. Então o primeiro passo é identificar onde vai ter corrente. Ela vai sair daqui e nesse ponto se ramificar entre esse lado direito e pra baixo. A corrente que flui aqui pela direita, quando chegar nesse ponto, vai virar somente pra esse lado aqui. Não vai ter corrente nenhuma indo pro lado de B, porque a gente não tem aqui uma carga negativa. Então tanto as correntes que vierem daqui quanto daqui da direita vão chegar nesse ponto e vão aqui pra baixo. Chegando aqui embaixo, elas novamente vão seguir em direção à carga negativa. Não vai ter corrente indo nessa direção, porque a gente não tem nenhuma carga negativa aqui. Logo, esses dois segmentos aqui podem ser eliminados do nosso circuito. Sobraram três resistências. Primeiramente, uma associação que tu vai ter que fazer em paralelo. A soma de resistores em paralelo é dada por essa fórmula. Então 1 sobre a resistência que a gente quer achar é igual a 1 quarto mais 1 quarto, que são as duas resistências que a gente tem em paralelo. 1 quarto mais 1 quarto vai dar 2 quartos. Multiplica em cruz e 4 é igual a 2R. Aí é só passar o 2 dividindo. 4 dividido por 2, então a gente tem aí que o R é igual a 2. Então a nossa resistência equivalente nesse quadrado azul aqui é 2. Então esse circuito vai ser substituído por esse novo. O que deixa a gente somente com dois resistores em série. E, pela nossa fórmula, é só somar os dois valores, porque o R é igual a R1 mais R2. A resistência equivalente dessa parte vai vir da nossa fórmula, onde a gente soma as duas resistências, que são 2 mais 4, e tram, estamos ao resultado. A resistência equivalente vai ser 6. Então, na nossa questão, o resultado vai ser a letra C. Não te esqueça das equações de resistência. E lembre-se que, para capacitores, é a mesma coisa, só que, ao contrário. A soma de capacitores em paralelo é a soma, e a em série vai ser a soma invertida. Espero que esse vídeo te ajude a conseguir aqueles pontinhos que às vezes falta para te conseguir passar naquele curso que tanto quer. E vocês já sabem, conteúdo assim é no Fred Tecnologia. E vocês já sabem, conteúdo assim é um vídeo.